E aí, bom dia galera! Hoje estamos aqui mais um dia maravilhoso, o sol maravilhoso. Estamos aqui na praia de Genipabu. Foi meio cansativo subir esse morro aqui, viu? Muita areia, mas a beleza compensa o cansaço. Estamos aqui curtindo mais um dia, hoje quinta-feira. Está faltando só mais um, a sexta, depois retornamos para Brasília. Aqui estou tentando visualizar aqui, mandar postar para vocês aqui, olha. Essa maravilha aqui, viu? Cansativo, mas compensador. Muito bonita a visão daqui de cima. O véio aqui está cansado, mas... Se divertindo. Aqui atrás estão os dromedários. Os famosos dromedários aqui de Genipabu. E... Essa visão aqui, olha. Estão girando aqui. Um giro aqui de 360 graus aqui para vocês curtirem, olha. Essa maravilha do Nordeste. Eu vou ficando por aqui. Se tiver um lugar bonito para filmar e registrar, nós estaremos registrando e postando futuramente. Um abraço e um bom dia a todos aí.